Oi meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu estou trazendo um delicioso suco pra vocês estarem aí perdendo aqueles quilinhos indesejável que ganharam aí nas festas no final do ano, né? Então aí depois das festas vocês podem estar fazendo aí, tá bom? Eu vou passar aqui os ingredientes pra vocês, só que esse suco ele não é só bom pra emagrecer, ele também é bom pra mal alto, pro fígado, é ótimo, eu sempre faço aqui pra mim, pro meu marido e pra minha filha. Eu vou fazer aqui uma receita pra três pessoas, mas na descrição do vídeo eu vou colocar a receita, uma receita pra uma unidade, tá bom? Pra uma pessoa. Então é isso, se você não é inscrito aí no meu canal, se inscreva aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos e não perder nenhuma receitinha e você ser o primeiro avisado quando eu publicar um vídeo novo. E deixe seu joinha aí, compartilhe com a família, com os amigos, pra mim continuar trazendo receitinhas e dicas maravilhosas como essa. Agora vamos lá, vai iniciar a nossa receitinha. Eu esqueci de falar pra vocês, meus amores, que vocês podem tá fazendo esse suco na parte da manhã ou antes de dormir. Mas eu recomendo fazer na parte da noite, quando vocês, antes de dormir, porque vai limão nessa receitinha e pra sua pele não ficar manchada, então eu recomendo você usar na parte da noite, tá bom? Então aqui pra nossa receitinha eu tenho 600ml de água, porque eu vou fazer 3 receitinhas. E aqui eu tenho 3 giló, suco de 3 limão, aí eu vou colocar aqui, ó, açafrão em raiz, vou cortar em cubinhos pra colocar. E aqui eu tenho um copo decoradinho pra mim colocar o suco, aí agora aqui eu vou pegar o liquidificador e colocar tudo no liquidificador, ó, ó, o giló, pra quem não conhece, é assim, ó, isso daqui que é giló, tá bom? Aí aqui eu já tenho 2 picadinhos e vou picar esse aqui. Aí aqui eu vou colocar a água, água geladinha, né, o suco do limão. O giló picadinho, aí eu vou pegar esse outro aqui, em cubinhos, né, pode cortar em 4. E vou cortar também aqui o açafrão, é muito bom, gente, depois eu falo, eu vou colocar na descrição do vídeo pra que serve cada ingrediente desse, é muito bom mesmo, viu? pra você estar fazendo no dia a dia aí, todos os dias, é muito bom, aqui nós gostamos de tomar no verão, no inverno, mas a gente toma mais no verão, esse caluzão, né, e o nosso preferido é o de giló e o de melancia. Aí agora aqui eu vou bater, bem batidinho, se você quiser coar, você coa, mas senão você pode tomar sem coar, e com adoçante também, se vocês, eu gosto de tomar sem adoçante. Pronto, já tá bom, agora eu vou passar na peneira. Aí aqui eu vou passar na peneira. Olha só, meus amores, que lindo que fica o suco, olha, decorei com a rodelinha de giló e com a rodelinha de limão, fica maravilhoso, uma delícia mesmo esse suco, gente, maravilhoso, os benefícios dele, é muito bom mesmo, sabe aquele mau gosto, aquele gosto ruim que fica na boca, ele elimina o gosto ruim na boca, aquelas bolinhas indesejáveis que tem um fedorzinho que é acumulado pelos alimentos, é eliminado também, então eu vou deixar todos os benefícios aí deste suco, tá bom? Maravilhoso, então se você gostar, deixe seu joinha. Aí então, meus amores, aqui eu vou finalizando com esse suco maravilhoso, muito bom mesmo, pode fazer aí, depois deixe seu comentário, é muito bom, mas não adianta você fazer hoje e não fazer amanhã, você tem que fazer no dia a dia, às vezes eu esqueço de fazer, mas eu sempre, quando não faço na manhã, eu faço na noite e é muito bom, maravilhoso, tá? Tira mau hábito, bom pro fígado, toda vez que o meu marido reclama de dor no fígado, eu vou lá e faço pra ele e ele fica bom, tá bom? Então é isso, um beijo pra todos os meus inscritos, muito obrigada e 130 mil inscritos, só tenho que agradecer a todos que estão se inscrevendo, que estão chegando no meu canal e nós somos uma família, Receitas da Maria, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez comigo esse ano e eu desejo só coisas boas na vida de cada um de vocês, realizações, prosperidade, saúde e muita saúde e paz, que é o que nós precisamos, tá bom? E que tudo isso passe logo e se nós chegamos até aqui é porque nós somos vencedores e vencemos essa pandemia, tá bom? E vamos contar muitas histórias ainda juntos. Beijo, amo todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, que eu vou ficar aqui me deliciando com esse suco maravilhoso. Se sair no sol, não tome, gente, pra não manchar, criar melasma. Mas isso aqui é só resultado de limão, tá bom? Beijo. Ah, meus amores, eu vou deixar o chá de gengibre que desincha a barriga, tá bom? Vocês podem fazer, eu faço com açúcar, mas eu vou fazer agora sem açúcar, porque tem muita gente falando, né, do açúcar. Então, façam aí, eu vou deixar na mesma descrição desse vídeo, tá bom? Obrigada, beijo.